Miguel curtiu o brinquedo, olha o que é isso aqui, é o Xolá mais? Muito bem! E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série do Legado dos Ribeiros. Estamos aqui com o nosso amigo vovô, vovô Venâncio. Vovô Venâncio veio aqui na festa de aniversário da Drica, mas eu acho que ele chegou tarde demais. Tarde demais! Foi todo mundo embora! Vamos se apresentar aqui, cheguei! Deixa eu ver. Ok, faz um elogio sincero aqui. Pergunta sobre o dia. Partilhar ideias brilhantes. Alegrar o dia. Discutir a paz mundial. Nossa! Sobrou um bolinho aqui pro nosso amiguinho? Sobrou um pedaço de bolo pra ele. Vamos pegar um pedaço de bolo. Vamos dançar aqui com ela. Vamos dançar. Deixa eu ver. Dançar com o Drica. Olha! Vodomiru tá aqui ainda. Tem gente aí embaixo? Ué, só tava ele. Chama ele pra dançar também. Convidar Valdomiru para dançar. Vamos lá. Aê! Muito bem! Todo mundo dançando. Ser amigável com Valdomiru. Vamos ser amigável. Fazer um elogio sincero. Perguntar sobre o dia. Alegrar o dia. Ok! Conversar sobre arte. Valdomiru adora conversar sobre arte, cara. Valdomiru é muito fera em arte. Nível 10 em arte. Aê! Venâncio acaba de saber que Valdomiru tem o seguinte traço. Amante da arte, com certeza. Vamos ver aqui o que mais. Comprar um brinquedo. Fazer uma amizade. Vamos ver como é que estão as amizades aqui. Ele tem uma amizade mais ou menos com o Joel. Ele tem uma boa amizade com o Miguel aqui. Interesse romântico com a filha? Como assim? Eita nós! Que coisa maluca! Nossa! Quem é a Elisa? São pombinhos? São namoradinhos? Ela é cônjuge do Bob e Pancakes. Como assim? Eita nós! Que loucura, hein? Olha o Daniel. O Daniel Tarso. Ele é o marido da Catarina. Catarina Alves. É muito louco esse negócio do The Sims 4. Você tem como interagir com o mundo inteiro. Várias séries estão interligadas entre si aqui. Então é muito interessante isso. Bom, mas chega aqui de conversa. Chega de balanço. E vamos voltar pra casa? Né? Vamos sair daqui da casa da Drica. Vamos sair da vida do Valdomiro. Que é outra série. A Drica é outra série. E vamos voltar pra casa. Ok. Chega de dançar. E chega de bater papo com o Valdomiro. Vamos voltar pra casa. Quem é esse carinha aqui? Alexandre Caixão. É um adolescente, irmão da Cassandra. E filho da Laura Caixão. Não é isso? Ok. E tá voltando pra casa. Beleza? Voltamos aqui pra casa. O vovô Venâncio. Que horas são? 23 horas e 47. Deixa eu ver se ele tá com sono. Não, ele tá ótimo. Vamos conversar aqui com a filha um pouco. Alegrar o dia. É sábado ainda. Vamos... O dia hoje foi muito legal. Tornar-se melhor amigo de Miguel. Porque ele quer fazer uma amizade. Vamos ver. Venâncio Silva e Miguel Ribeiro estão se tornando melhores amigos. ver ou admirar uma obra de arte no museu comprar um brinquedo. Caixa de brinquedo. Vamos ver. Lá em cima, acho que tem caixa de brinquedo no quarto do Miguel. Não tem? Ou não? Tem sim. Aqui. Vamos comprar um brinquedo. Ele quer comprar um brinquedo. boneco de ação perseguidor púrpura. Bip e o robô. Acho que esse robôzinho aqui é legal. Vamos comprar esse robôzinho aqui. Provavelmente deve estar no inventário. Ok. Vamos dar de presente. Colocar no mundo. Eu quero dar de presente pro Miguel. Ele agora é meu amigo. Mas tem como dar de presente, hein? Deixa eu ver aqui. É... Amigável. Abraçar. Acabaram de fazer um selfie aqui. Tirar fotos juntos. Expressar admiração. Atingir o nível 2 de carisma. Ensinar uma lição valiosa. Janete atingiu o nível 2 de videogame. Eu queria dar de presente o esqueminha aqui pra ele. Que pena. Vamos colocar no mundo então aqui o presente. Vou colocar aqui. Ai, Miguel. Pega aqui o brinquedo. Ahn... Pressionar para falar. Vai lá, Miguel. Corre lá. Rapidão. Vai. Vamos ver o que o boneco faz. Miguel subiu para o nível 4 da habilidade social. Ok. Miguel curtiu o brinquedo. Olha, o que é isso aqui? É o Xolá mais? Muito bem. Vamos ver agora o que a Janete precisa. Conhecer uma pessoa nova. Se você sair aqui na rua, você conhece várias pessoas, cara. Olha só o que temos aqui, gente. Temos um colégio aqui. Uma escola. Vamos dar uma visitadinha na escola? Aqui, ó. Quer ver? Vou entrar na escola. Vou entrar na escola. Não dá pra entrar na escola? Eu quero entrar na escola, mano. Vamos entrar. Aqui, assim. Acho que tem que estar assim, ó. Na rua. E fazer assim. E entrar na escola. Vamos ver se dá pra entrar na escola, gente. Vamos entrar na escola. Essa aqui é a escola secundária, tá? Então, só vão os adolescentes. Pra cá. Será que vai dar pra entrar? Será que vai dar pra entrar? Vamos ver se vai dar pra entrar. Olha que bonito que é, hein? Opa, opa, opa. Entrei! Olha, tem uma lanchonete aqui, ó. Que massa, hein? Um tour pela escola. Outra parte aqui de lanchonete. Tem um micro-ondas aqui. Os alunos podem trazer comidas. Ou então, sei lá. Aquecer os sanduíches. O lanchinho. E aqui temos um jardinzinho bonitinho. Uma salinha com... Acho que é a sala da diretoria. Sei lá. Vamos ver se dá pra subir. Subir. Vamos subir. Ai, não dá pra subir. Tem que dar. Quero subir. Não dá. Não dá. Eu tenho que fazer diferente pra subir. Não dá. Tem que estar aqui assim, eu acho. Não, não dá. Ok. Vocês já viram um pouco da escola, né? Vamos voltar pra casa. Onde que eu tava? É aqui. Olha, esse modo de visualização é tão bacana, gente. Tão bacana. Olha só. Dá pra gente ver muito o mundo. Olha. Ó. Dá pra ver de longe, ó. Olha que lindo que é, gente. Muito legal. Mas então... Bora voltar pra casa. Ok. O que que tá acontecendo? Hoje é domingo. São 5h28 da manhã. Tá todo mundo dormindo, menos o Miguel, né? Ok. Vamos preparar aqui. Já deixar no esquema aqui. Servir o café da manhã. Ovos mexidos. Só isso que ela sabe fazer também. Alguém deixou ovos mexidos aqui, ó. Só pra preparar. Ela pode continuar esse aqui. Beleza. Ela acordou. Está desconfortável, com certeza. Porque ela está querendo ir ao banheiro. Está com fome. Aqui embaixo tem banheiro, minha filha. Pode usar. O Miguel se virou aí. Pegou cereais. É. Cereal. Adquiriu uma habilidade culinária. Que bom. Isso é bom. Beleza. E vamos chamar para a refeição. Chama a galera para a refeição. Apesar de que está todo mundo dormindo. O vovô vê não se está dormindo. Minha filha, para de comer um pouquinho. Vai no banheiro. Resolve o teu problema aí. Isso aí. Agora sim. Agora sim. Você vai lá e volta a comer os ovos mexidos. Uma boa. Muito bem. O que ela precisa? Conhecer uma pessoa nova. Ser amigável com o Miguel. Comprar um objeto de 500 simolions. Vamos ver o que a gente pode comprar aqui. Que seja... Vamos comprar um objeto de arte. Talvez. Deixa eu ver aqui. Um quadro. Um quadro tão caro assim. R$240,00. R$495,00. Esse aqui custa R$1.030,00. Meu Deus. É bonito. Paisagem número 46. Essa pintura é uma das 364 produzidas no decorrer de um único ano. Em um estudo da mudança da luz no decorrer das estações. Infelizmente uma indigestão fez o artista perder um dia em março. Que loucura. Vamos comprar essa arte. Vamos comprar essa arte. Só não sei onde eu vou colocar essa arte. Uma arte bonita de mil simolions. A gente tem que colocar num lugar legal. Deixa eu virar aqui. Aqui tem. Tem uma paredinha que vai ficar muito bom. Ok. Perfeito. E ela resolveu o problema dela de comprar uma arte. Comprar um objeto, quer dizer. Ok. Agora ela quer tocar um instrumento. Tem um instrumento aqui. Ser amigável com o Miguel. Vamos tocar o instrumento aqui rapidinho. Praticar. Come logo. Terminando de lavar a louça. Agora vamos ver se ela toca o instrumento. Perfeito. Adquiriu a habilidade de violão e guitarra. Cadê o Miguel? Foi dormir. Passou a noite toda acordado. Agora ele vai dormir. Pode uma coisa dessas? Já que o nosso amigo Renato acordou. Vamos ver o que ele precisa. Ligar para alguém no telefone. Isso é fácil. Bater papo com... A Angélica. Uma criança. Não tem um amigo. Nada. Meu Deus do céu. Ok. Vamos bater papo com ela. Abraçar alguém. Abraçar. Vamos abraçar romanticamente. Paquerar. Vamos paquerar, paquerar, paquerar. Romântico. Cadê o paquerar? Não tem mais paquerar? Tem aqui paquerar. E ser amigável com o Venâncio. Um elogio sincero. Eita, não deu certo. Bom. Vamos trocar de roupa. Vamos trocar de roupa aqui rapidinho. Trocar de roupa. Vamos colocar roupa casual, normal. Ok. Vamos ver se a gente conhece alguém aqui fora. Alguém que esteja passando. Corre aqui. Não, não é para vir em conjunto. Vamos conhecer essa pessoa aqui. Apresentação amigável. Não reclama, cara. Preparar uma refeição para o grupo. Preparar uma refeição para o grupo. Que coisa. Vamos ver. Cozinhar. Vamos tentar fazer esse bolo burger. Ok. Ela está conversando aqui fora. Agora ela vai fazer o bolo burger. Espero que ela não toque fogo na casa. Ok. Uma refeição para o grupo saindo. Chamar para a refeição. Muito bem. Hora do almoço. Bolo burger. Ganhar 50 em gorjetas. Ok. Vamos clicar aqui na guitarra. E vamos tocar aqui por uns trocados. Deixa eu ver aqui. Cantar música. Melodia de marshmallows. Eita. Vamos ver o que é isso aqui. Ela está cansada. Eita, nós. Eita, nós. Tem que ser em público. Vamos pegar esse treco aqui. Colocar no inventário. Isto. E vamos dar uma chegadinha aqui fora. Vamos vir aqui nessa pracinha aqui. E vir para cá. Já já começa a chegar gente aqui. Vamos ver se ela vai conseguir gorjetas. Vamos ver. Vamos ver aqui no inventário. Cantar músicas. Olha lá. Vamos ver se vai chegar alguém. Quem é essa doida? Olha lá. Está feia a coisa, hein? Ela é muito ruim, gente. Ela não vai ganhar gorjetas. Ela tem que melhorar a habilidade dela primeiro. Para poder conseguir ganhar as gorjetas. É. Está feio. Bom. Eu acho que não vai dar em nada isso aqui não. Ela está cansada. Ela tem que ir dormir. Então eu vou botar ela para dormir aqui. Descansar um pouquinho. Porque está feia a coisa. Vamos ao vovô Venâncio novamente. O que ele quer? Ele está bravo? Está tenso? O que houve? Comprar brinquedo de novo? Que saco. Ficar animado. Parabéns ao ficar animado. Não sei o que. Não sei o que lá. Não deu tempo. A louça suja está se acumulando. E Renato não está conseguindo acompanhar. Renato pode sobrecarregar a lavadora. Ou desistir e deixar alguns pratos sem lavar. E agora, hein gente? Se ele sobrecarregar, a lavadora pode dar um merda também, né? Se deixar a prato sem lavar também, vai ser ruim. Vamos tentar sobrecarregar. Vai dar uma porcaria. Vamos ver o que vai acontecer. Ops. A lavadora de pratos deu defeito. Agora, Renato vai ter que lavar toda a louça manualmente e ainda limpar toda a espuma. Perda de desempenho médio. Ih, coitado. Que ruim. Que ruim. O que está acontecendo aqui? Miguel está levando o lixo para fora. O que aconteceu? Beber. Abraçar alguém. Eu vou ligar para aquela amiguinha dele aí. Essa aqui, ó. Elsa Pancakes. Bater papo. Deixa eu ver. Não. Convidar para passar um tempo no lote local. Elsa Pancakes. Ok. Vamos ver se ela vem. Ok. A Elsa vem vindo, hein? Muito bem. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos consertar aqui rapidinho. Ver se o vovô tem habilidades para isso. Olha a Elsa. Muito bem. Ele está desconfortável. Reclamar dos problemas. Tirar fotos juntos. Tirar fotos juntos. Mais escolhas. Romântica. Paquerar. A voz dela. Que doida. Que doida. Ele foi dormir. Deixou ela. É. Deu ruim aqui o encontro, tadinho. Ele foi dormir. Agora ele está se sentindo melhor. Ele foi dormir. Todo mundo foi dormir. O Renato está trabalhando ainda. Ele vai voltar. Deixa eu ver. Renato volta. Uma da manhã. Acabou de chegar. Ele está desconfortável. Tem que vir dormir. Tadinho. Todo sujo, fedido. Vai dormir assim mesmo. Nossa. Que nojo. Ela não aguentou o cheiro. Saiu fora. Ok. E com isso. O episódio fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Oh.